Antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Só tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, que já tinha a forma dela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar, essas são minhas palavras sinceras